E salve salve galerinha, beleza? Andro aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje rapaziada eu vou falar pra vocês aí as novidades que vai ter no nosso canal aí pra esse mês de novembro e também em dezembro né pessoal Então é pra galera aí que caiu de paraquedas, se inscreva no nosso canal e deixa o seu like aí para fortalecer Então agora vamos lá Pra começar nós vamos começar falando sobre o Anime War Que eu vou legendar aqui quase todos os episódios praticamente É do 1 ao 12, no mínimo aí vai ser 12 semanas praticamente pra legendar essa série boa pra caramba aí Da hora também E você sabe né, esse aqui é o 13º episódio Lancei, olha só quantas visualizações tem mano Olha só quantas visualizações tem 59 mil visualizações cara Um feedback maravilhoso 2.400 likes Aí sim Então galerinha agora vamos para o próximo quesito Ah e muito obrigado aí vocês aí que deram likes e viram esse vídeo aí Ah galerinha antes da gente prosseguir eu queria mandar aqui o sábio pro Vitor Gabriel TY Em vez de ele botar YT ele botou TY Meu Deus Mas então agora vamos prosseguir Galerinha outra coisa aqui também que eu vou trazer para vocês é mais gameplays aí Mais gameplay não, gameplay aí do jogo Shinobi Life Um dos melhores jogos aqui do Roblox Olha aí 111 mil agora pessoas jogando esse jogo Foi lançado dia 20 de janeiro de 2020 Se eu tivesse começado antes já estaria mais forte Eu estou level 435 Alguma coisa assim E vou trazer também vídeo do Dragon Ball Z Final Stand Que eu vou procurar aqui agora Deixa eu ver Dragon Ball Z Final Stand Ah inclusive galera O Shinobi Life Eita O Shinobi Life agora Ele tá dando negócio de players Pros players Jogar aqui no mobile Já o Final Stand não tem isso Como vocês podem ver aqui Só tem o Dragon Ball Final aqui também Mas também não vou poder jogar aqui pelo celular Se desse para jogar pelo celular seria da hora Era só pra passar a tela do celular por PC E ficar jogando no celular E É isso aí Dragon Ball Final Stand Que eu tava vendo no Youtube Que O criador não tá mais fazendo o jogo O Dragon Ball Final Stand O jogo foi abandonado de vez Por isso só tem essa quantidade aqui De players jogando 2.800 players só jogando esse jogo É complicado né pessoal Complicado demais aí O criador não quer mais saber dos fãs Tá aí ó 2.800 pessoas jogando só Jogando Outro jogo também que eu vou jogar É Isso aqui Adopt Me Eu já até fiz Um vídeo aqui É Vou explicar como é que é esse jogo Esse jogo aqui é É jogo de pet shop Galerinha Você Tem um animalzinho Você pode criar ele Dar banho Levá-lo pra escola É legalzinho É legalzinho Então é isso aí Adopt Me É um jogo Que muitos odeiam E muitos gostam também No Roblox Então vamos para o próximo Galera Agora outra coisa Também eu queria falar Eu vou É Falar aí Tipo Quem é gamer É Precisa de uma internet boa Talvez eu vou estar ensinando Mais tutoriais aí De como ajustar mais internet Mas isso aí É mais para o futuro Para 2021 Já ia falar Já ia falar 2020 Mais 2021 Pessoal Para 2021 Esse negócio aqui De tutorial aí Que vai vir coisa nova aí Então 2021 Até lá Vai demorar um pouquinho Até lá Nós vamos estar Mais de 2 mil inscritos Que já estamos chegando É 2 mil Olha aí Olha aí Olha aí Quase 2 mil inscritos Falta muito pouco Esse vídeo aqui Anime War Episódio 1 Esse que eu estou clicando Aqui agora Eu vou também apagar ele Do episódio 1 ao 6 Porque ó Uma hora e 50 Muito longo Aí não dá pessoal Vou fazer um por um Esse aqui é só para vocês Verem como é que é o Anime War Vou fazer um por um Vai demorar aí É No máximo No mínimo No máximo 12 semanas aí Para ficar pronto Tudo aí Todos os episódios Porque o 13º Nós estamos aqui Também ó Vai vídeo de Final Stand É Sexta-feira E E sábado Talvez Novo Live Pessoal E esse aqui vai estrear Na quinta-feira que vem Quer dizer Quinta-feira não É Anime War Episódio 1 Sexta-feira que vem Sexta não Quinta Que tem mais gente Vendo aí Então agora Vamos para o tópico Mais importante Chegou uma notícia Ontem pessoal Do preço do novo Playstation 5 Que vai lançar Dia 19 de Novembro Ia falar dezembro Vou até pesquisar Aqui no Google O preço do Playstation 5 Que ele reduziu Pessoal O pessoal Reduziu aí O preço do Playstation 5 Preço Do Playstation 5 Maior polêmica Aí Galera também Falando aí Que o Playstation 5 Vendeu em 12 dias Mais do que Em 12 semanas Do Playstation 4 Vamos ver aqui No Mercado Livre O preço do Playstation 5 Vamos ver Tá carregando Eita É Black Friday Aqui Blá blá Eu vou botar Aqui em cima Preço do Playstation 5 Isso Do Playstation 5 Do Playstation 5 Bora ver também Se o do 4 Abaixou Aqui só tem o Playstation 3 Olha lá galera O Playstation 4 2.599 Abaixou um pouquinho O PS4 Slim Standard 2.330 Poxa Vou lá ver Vou lá ver Outro site aqui Ponto Frio Vou ver Vou ver aqui Vou ver aqui em ponto frio Aqui Para mostrar Para vocês Galera Tá aqui O preço O Sony Inunciou Nessa terça-feira No dia 3 A redução de preços A redução de preços Para a nova linha Playstation 5 De consoles E de acessórios Agora o Playstation 5 Digital Edition Sem leitor de disco Mídia física Ter o preço Sugerido De 4.499 Reduzido Para 4.199 Já o Playstation 5 Normal Com leitor De Blu-ray Passa de 5.000 reais Que tava um absurdo Para 4.699 Reduzi um pouquinho Né pessoal Reduzi um pouquinho Aí Aqui Vamos lá Vamos ver o resto aqui Abaixo dos preços É resultado Da redução De IPI Para o mercado De games Anunciada pelo governo Brasileiro No final de outubro A novidade Foi publicada Por Miguel Cunha General Manager Da Playstation Brasil No blog Da companhia Os novos Preços Sugeridos Entram em vigor Imediatamente E a mudança Também Abrigerá Aqueles que já Compraram Na prevento Assim o usuário Que fizerem A pré compra Dos novos dispositivos Deverão receber Informações Diretamente Dos varejistas Nos próximos dias Informação DualSense Mais barato DualSense Também Galera Ficou mais barato Aí Como vocês podem ver De quatrocentos e quarenta e quarenta e nove Passou para Quatrocentos e sessenta e nove E a câmera HD De quatrocentos e quarenta e nove Quatrocentos e dezenove Dá bem carinho ainda Mas deve ser top de linha Mesmo Então o Playstation 5 Será lançado Dia dezenove de novembro De acordo com a Sony E a expectativa É comercializar Cem milhões de unidades É Ih Ué Uou Aí sim Aí sim Olha só Isso daqui Galera Olha só Essa belezura O anúncio da Sony Também está alinhado Com o feito Pela Microsoft Microsoft Há poucos dias A companhia também Reduziu o preço Dos novos Xbox Series X E S Que passarão A custar Respectivamente Quatro mil Quatro mil Quatro e noventa e nove Quer dizer Eles eram Quatro mil Quatro mil Quatro e noventa e nove E passarão Para Dois mil Setecentos E noventa e nove Os valores Anteriores Eram De quatro mil Novecentos e noventa e nove O Xbox Series X Passa para Dois mil Novecentos e noventa e nove Aí sim Cara Aí dá para comprar Aí dá para o pobre Comprar Parcelar Em vinte e quatro Vezes Aí sim Aí sim Microsoft Reduziu o preço Pra caramba Mano Aí sim Então pessoal Eu vou encerrando o vídeo Por aqui Com essa notícia Esplêndida Playstation 5 Abaixando Quinhentos reais Os dois Da linha E o Xbox Series X E o Series S Abaixando Quase Dois mil reais Aí sim Mano O Series X Como vocês podem ver Aqui Ele abaixou Praticamente Dois mil reais Aí dá para comprar Tranquilo Tranquilinho Parcelar em vinte e quatro Que dá Então é isso aí E Fui